Passamos a palavra para o nosso irmão Anderson, que falará hoje sobre as perguntas do Livro dos Espíritos, número 35 e 36. Então, meus irmãos, nós vamos, no nosso estúdio de hoje, estudar os itens 35 e 36. Eles começam com a pergunta de Kardec. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Suponha o limitado, que haverá para lá de seus limites. Isso te confunde, a razão. Bem o certo. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que nos achaste que podereis compreendê-lo. Aí vem um comentário de Kardec. Supondo-se o limite no espaço, por mais distante que a imaginação coloque, a razão diz que além desse limite, coisa há. Alguma coisa há. E assim, gravativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, o infinito, ele tem o desafio de nós não conseguirmos compreendê-lo. Nosso cérebro não tem capacidade de conceber o infinito. O que é o infinito? Vocês sabem? Algo que não tem fim. É algo que não tem fim. Algo que não tem início. Algo que não tem fim. Nós não temos condições de entender o infinito. No livro dos Espíritos, ele vai dizer que Deus, se você disser que ele é o infinito, ainda assim, vai ficar difícil para entender. Nosso cérebro, ele vai trabalhar com coisas lógicas. Tudo aquilo que escapa a nossa compreensão, a gente acaba criando uma racionalização impossível. Quando isso acontece, o ser humano, ele começa a construir o que a gente chama de mitos. Por quê? Porque não tendo condições de compreender certas coisas, e tentando racionalizar essas coisas, ele acaba construindo figuras para tentar compreender aquilo. Uma das grandes incapacidades que o ser humano sempre teve foi compreender a Deus. Há aquela frase que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus. Eu costumo dizer que é o contrário. Eu costumo dizer que nós criamos o Deus a nossa imagem e semelhança conforme a nossa cultura. Então, a visão de Deus vai se modificando na medida em que a mente humana vai se ampliando. A mente aumenta a sua visão das coisas. E isso vai ampliando a percepção que o indivíduo tem do infinito, de Deus. E isso acontece a mesma coisa conosco com relação ao infinito. Há 5 mil anos atrás, a gente não tinha condição nenhuma de compreender esses conceitos. Já na época da Grécia Antiga, Aristóteles vai falar sobre o infinito e vai dizer que isso é uma coisa que não tem muito como trabalhar. Então, a gente foi trabalhando isso no cérebro, no raciocínio humano, e hoje a gente chega à constatação do seguinte. O espaço universal, ele tem um fim? Ele é limitado? A ciência diz, isso varia um pouco, que o universo tem 14 bilhões de anos. Que o universo surgiu no Big Bang. Em algum momento, houve uma condição X em que há uma grande explosão. Essa grande explosão, chamada de Big Bang, criou o universo. E que houve uma expansão e o universo se expandiu. Aí a pergunta que fica, e antes dos 14 bilhões de anos? O que havia? O que vocês me respondem? A ciência diz que o universo foi criado há 14 bilhões de anos. 14 bilhões de anos atrás. Bilhões. A minha pergunta é, e antes? O que havia? Diz que aqui houve um Big Bang. Alguém tem ideia? O infinito, não? Se a doutrina espírita está dizendo que Deus cria desde todo o sempre, ele não criou, ele não começou a criar só há 14 bilhões de anos. Não é isso? Então, antes disso, muito antes disso, Deus sempre criou. Se isso que eles chamam de universo foi criado há 14 bilhões de anos, se Deus sempre criou, então, de alguma forma, existem outros universos que foram criados antes. Ou o que eles chamam de universo ainda não é o universo. É um pedaço do universo. Então, a gente começa a perceber o seguinte, Deus cria desde todo o sempre. Como é que a gente vai conceber todo o sempre? Tem aquela pergunta clássica, né? Quando a gente é criança, que diz assim, quem veio primeiro? Qual é? O ouro galinha. O ouro galinha. Alguém sabe a resposta? Para esse enigma? A resposta é fácil. Eu, pelo menos, acho que tem a resposta. A resposta é que o ovo veio primeiro, né? Porque a galinha, ela já tinha ovo na época dos dinossauros, não é isso? A galinha veio depois dos dinossauros. Então, os dinossauros já colocavam o ovo. Mas a nossa pergunta, essa é simples de responder. Agora, essa daqui, como consubir desde todo o sempre? A nossa mente não entende isso. Por quê? Se Deus cria desde todo o sempre, desde todo o sempre existem o quê? Criaturas. Então, vocês imaginem que existem seres de evolução que a gente não tem nem como imaginar. Mas mesmo esses seres de criação que a gente não tem como imaginar, são criaturas. E aí a gente começa a perceber que certas grandezas, elas são grandes demais, gloriosas demais. Eu assisti, eu tenho um vídeo de uma estrela, que agora eu não me lembro o nome dela. essa estrela, ela é um bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Essa estrela tem quase o tamanho do nosso sistema solar. Ela é um bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. é algo, uma estrela incomensuravelmente grande. E a gente fica diante dessa estrela de boca aberta. O método Universo, ele é tão amplo, tão vasto, tão profundo. E a gente fica com aquela questão. Para quê? Uma estrela um bilhão de vezes maior do que a nossa Sol. É algo assim. O número um bilhão, vocês já pararam para pensar no número um bilhão? Não quiser. Já escreveram um bilhão no caderno? Tenta escrever um bilhão, não, um bilhão não. Numericamente. Vocês vão perceber o seguinte, não dá para escrever de um a um bilhão. Você vai levar alguns anos para fazer isso. Não dá. Um bilhão, um número muito grande. Você imagina uma estrela que é um bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Aí você se pergunta, caramba, o Universo, ele é muito amplo, muito vasto. As coisas universais, elas são extremamente amplas. Há um vídeo que a gente exibiu uma vez numa palestra, numa palestra em que vai mostrando da Terra até o Universo, do Universo até a Terra. E você vai vendo a grandiosidade. Mesmo esse vídeo dessa estrela que é um bilhão de vezes, você fica espantado. E aí vem a segunda pergunta. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Hoje a ciência diz que há uma matéria escura no Universo e que essa matéria escura é responsável por mais de 90% do Universo. E a gente não tem acesso a ela. é uma coisa incrível, né? Quase toda matéria que a gente vê é um pedaço pequenininho. Há uma matéria escura nessa dimensão ainda que a gente não consegue perceber e que ela é responsável por boa parte do que existe no Universo. Então a gente começa a perceber o seguinte. Há um grande desperdício cósmico. Por que tanta coisa? por que essa vastidão imensa de coisas? E aí só pode ter uma resposta e essa resposta quem traz é quem? O conhecimento espírita. Ele vai dizer para a gente que a evolução o processo de evolução não começa e termina na Terra. Nós ao contrário do que a gente sempre pensou nós humanidade o homem não é o ser mais importante do Universo. sempre se criou na história a gente sempre teve a visão de que o Universo ele existia para nós. Na Idade Média na Antiguidade e na Idade Média qual era o problema dos navegadores? Um dos maiores problemas que os navegadores tinham para não sair de perto da costa. Vocês têm ideia? É que como a Igreja pregava que a Terra era chata? Eles achavam exatamente eles achavam que em algum momento ia cair no precipício então eles não podiam porque não se tinha noção que a Terra era redonda. O céu estava aqui entendeu? O céu foi feito para nos iluminar a gente tem aquela visão poética das estrelas ah as estrelas para que servem as estrelas? Ah para iluminar a Lua o Sol então o céu era uma coisa assim chapada fixa existindo para aqueles que estão aqui e aqui havia um grande abismo abissal com monstros marinhos e tudo mais depois começou a cogitar o seguinte a Terra não é o centro do universo e aí teve uma série de problemas várias pessoas rondando o Bruno foi morto e outros pensadores aí chegaram não o centro do universo é o Sol chegar a essa conclusão está errado mas a Era já estava tirando da Terra essa visão de que ela era o centro do universo e que tudo existia em torno dela para dizer que o Sol é o centro do universo isso já foi já custou um problema e só depois de alguns séculos é que se percebeu que o Sol era apenas uma estrela entre bilhões de outras estrelas e que existem estrelas que são incomensuravelmente maiores do que o Sol o Sol se fosse desse tamanho essa estrela que é um bilhão de vezes maior do que o Sol seria maior do que toda essa parede então a gente começa muito maior do que essa parede então a gente começa a pensar o seguinte nós não somos o centro do universo nós somos parte do universo nós não somos nem o início e nem o fim fim não existe o nosso progresso ele não tem um limite muitas pessoas pensam o seguinte que vai chegar num dado momento que você chega a Espírito Puro e acabou aí você vai olhar para o lado Jesus para o outro fulano e acabou vamos entender o seguinte gente essa é uma visão bonitinha mas vamos entender o seguinte o que é evolução espiritual não biológica vocês tem ideia alguém poderia definir assim evolução é antigamente na minha época e de alguns aqui tinha uns negócios acho que acabou isso amar é era um casalzinho amar é isso não sei o que isso é até álbum de figurinha amar é então vocês viram evolução é o que? pode chutar o que vocês diziam desenvolvimento crescimento exatamente você já falou o que? qual a terceira? não peraí duas duas crescimento desenvolvimento crescimento essas aqui já estão não sei se só eu que escrevo é mas essas já estão crescimento vou pegar essas duas já que vocês souberam essas duas sugestões crescimento desenvolvimento muito bem aprendizagem então gente se o universo é infinito qual é o fim do saber? quando é que eu vou saber todo saber que existe? nunca nunca então não existe essa coisa de eu chegar aqui cheguei aqui acabou por que? porque há um infinito de conhecimentos e de possibilidades de desenvolvimento que eu ainda vou atingir um dia então quem nasceu primeiro o espírito que está aqui há multimilênios evoluindo ele está aprendendo cada vez mais e eu que estou aqui vou chegar até aqui mas quando eu chegar aqui esse daqui já foi pra cá e esse daqui foi pra cá num processo essencial infinito é uma jornada que não tem fim a gente consegue conceber o infinito? não então a gente às vezes é melhor limitar não o espírito puro acabou chegou aqui é espírito puro acabou mas na jornada do espírito puro a gente tem que entender o seguinte espírito puro para o planeta terra a gente chega a um momento em que não há mais nada na terra a aprender tudo o que você tinha que fazer na terra tudo o que a terra podia te proporcionar como indivíduo ela já te proporcionou você ajudou todas as pessoas que você podia ajudar você começa a perder contato nessas últimas encarnações terrestres você começa a perder contato com o mundo terreno porque as suas referências não são mais nenhuma referência humanizada materializada você está totalmente espiritualizado nessas últimas encarnações o ser começa a trabalhar com grandes coletividades com milhões de pessoas ele começa a interferir na vida de milhões de pessoas ele se transforma num mestre espiritual então e ele começa a ficar mais discreto porque se eu dissesse pra vocês que eu sou um mestre espiritual o que ia acontecer? ia ter um milhão de pessoas na fila da minha casa não é isso? eu quero um mega cena eu quero um carro novo eu quero ficar bom de saúde então isso pode acontecer gente pode acontecer uma pessoa dessas ficar por aí curando todo mundo dando todos os benefícios a lei de progresso exige que nós conquistemos não é isso? não é a lei de progresso não é a graça não é o milagre então esses seres eles quanto mais evoluídos eles são eles agem em nível coletivo e eles vão começando a desaparecer assim da mídia eles começam a ficar ocultos silenciosos e o que acontece num dado momento eles vão para outros níveis de evolução um processo de evolução do espírito puro é o que a gente chama de segunda morte alguém já ouviu falar disso? segunda morte? você já ouviu falar? um conceito transcendental é quando você perde definitivamente o formato humano do perispírito humano e avança na esfera do espírito puro só em formato de corpo mental todas as referências humanas elas cessam no livro André Luiz missionário da luz alguém aqui já pôde ler esse livro no último capítulo tem a despedida de Alexandre Alexandre é o instrutor desse livro e ele não vai definitivamente para o plano mental ele vai lá para estudar mas ele vai ficar muito tempo nesse plano porque ele já é um espírito de uma evolução boa mas ele vai lá para estudos então lá nesse último capítulo do missionário da luz você tem uma ideia disso que eu estou falando e no livro Obreiros da Vida Eterna você tem uma ideia eu falei desses espíritos que já estão num processo de quase saindo do planeta você vai ter uma ideia de um espírito desse no capítulo O Sublime Visitante que vai falar de Asclepius esse ser que eu estou falando que é um ser que já está chegando nesse livro aqui Asclepius lá do livro Obreiros da Vida Eterna para quem quiser ficar ficou curioso vai ter uma ideia desse processo ascensional que eu falei inclusive ele vai descrever quais são as aspirações de Asclepius o que Asclepius está aspirando não é isso? então a gente começa a perceber o seguinte esse processo de evolução ele é uma coisa que a gente depois da fase humana depois daqui a gente não tem nenhuma ideia como se dá como ocorre mas a gente sabe que quanto mais a gente evolui mais você tem você melhora como ser humano como indivíduo e você tem uma visão maior das coisas essa visão maior ela vai se ampliando cada vez mais por isso que a gente pode dizer o seguinte não interessa aonde que nós estamos em termos emocionais sentimentais racionais mas eu garanto a vocês o seguinte isso eu garanto vocês podem me cobrar daqui a mil anos vocês me compram isso daqui a mil anos todos nós vamos estar melhor cada um no seu quadrado mas todos vamos estar melhor porque vão ser mil anos a mais de aprendizagem se quisermos usar esses conhecimentos vamos ter mil anos crescendo e desenvolvendo se não quisermos vamos ficar mil anos estagnados mas de qualquer maneira vai ser mil anos de experiência a mais e daqui a cinco mil anos nós também vamos estar bem melhor então aquilo que hoje nós estamos estudando daqui a cinco mil anos nossa compreensão dessas coisas serão muito maiores muito mais amplas e isso eu dou certeza vocês podem me cobrar daqui a cinco mil anos daqui a cinco mil anos vocês me cobram isso mas só sei daqui a cinco mil anos nem um dia mais então vocês imaginem o seguinte daqui a vinte mil anos daqui a vinte mil anos nós vamos saber muito mais do que a cinco mil anos e daqui a cem mil anos nós vamos continuar existindo e vamos saber muito mais porque serão cem mil anos não olhando a mesma coisa porque o céu aquele céu antigo que a gente acreditar aquilo não existe quanto mais o tempo passa mais a gente aprende e mais coisas a gente pode ser útil quando você amigo meu ele fez engenharia aí na época que ele estava fazendo engenharia ele fez curso de inglês aí chegou uma empresa lá na UFRJ aí falou assim precisamos de engenheiro para estágio né aí ele foi lá fazer a prova a prova era só inglês tinha nenhum eu não pedia nenhum conhecimento técnico por inglês porque tinha que ir para África e comandar as obras lá e era Nigéria e na Nigéria fala inglês então a pessoa tinha que ter fluência em inglês e ele passou porque ele já era fluente em inglês foi sorte ele fez o curso de inglês né e mas ele não foi inclusive ele não foi ele veio perguntar a mim na época o que eu achava foi meu amigo é a tua vida é o teu destino eu não posso me meter não me põe nessa fogueira e aí ele veio me perguntar o que você acha eu devo ir porque se eu for assim 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 eu nem me lembro mais do nome da empresa mas era uma empresa multinacional eu falei olha a empresa multinacional é uma grande carreira você vai iniciar ali não sei o que mas eu não posso dizer pra você isso é uma coisa que você tem que botar é o seu livre-arbítrio isso tem muitos anos mas eu me lembro disso eu me lembro disso agora né ele não foi decidiu não ir e se ele fosse fazer uma grande carreira lá eu tenho certeza que hoje ele não tem do que se arrepender também ele fez uma grande carreira aqui no Brasil mesmo entendeu mas o que eu queria por que eu estou citando isso o aprimoramento ele não teve ação da sorte ele buscou a aprendizagem quando você se aprimora você cresce como ser humano você traz um desenvolvimento e isso amplia a tua compreensão da realidade todo esse estudo dessas duas perguntinhas ela eu fiquei me lembrando aqui se fosse o senhor Nelson Braga falando nós estaríamos aqui viajando num processo transcendental só ele eu só aqui na redondeza pelo menos que ele tinha esse alcance por que? é a bagagem dele é a bagagem pessoal dele nós podemos utilizar o nosso conhecimento e crescer ou não mas a grande realidade é que à medida em que eu me aperfeiçoo a minha visão de mundo amplia e outra coisa interessante sobre isso eu estava lendo uma autora ela é americana uma espiritualista americana aí ela começa o livro dela e ela começa falando de como foi bom ela ter aprendido espanhol por que? isso ela americana falando não sou eu é ela que disse ela disse que o espanhol tinha maior riqueza na linguagem e deu a ela condições de entender melhor as coisas a partir daquela nova língua eu sempre achei isso agora vendo que o inglês por exemplo é I you é uma coisa muito bárbara a gente tem eu tu ele nós vós eles elas quer dizer só aí você já vê que dá para você trabalhar com gênero e isso para ela ela disse que aquilo ampliou a visão dela e realmente deve ampliar qualquer pessoa que é de língua nativa inglesa e aprende espanhol ou português tenho certeza que o vocabulário dela se amplia muito para nós a gente talvez não entenda isso não sei se alguém que fala inglês com fluência mas eu não falo inglês tenho noções mas hoje mesmo eu estava vendo um filme em inglês e ele falava uma coisa lá o personagem falava uma coisa e na legenda vinha uma frase inteira eu falei rapaz está muito resumido você tem que pegar muito no ar essa ideia né porque sabe é coisa muito jogada claro que você se acostuma com isso oi fala como se o personagem falasse três palavras e a frase fosse de cinco é para você entender o que ele quer dizer no português você precisaria um pouquinho mais ele fala eu tinha que sou não sei o que tipo é você pensou certo né mas não é concordo com você esse pensamento seu esse raciocínio seu é exatamente isso que a gente precisa fazer ele falou tipo é tique essa é tique sou um troço sim então a gente começa a perceber o seguinte eu estou falando disso por que gente vamos voltar então aqui quanto mais você aprende mais você cresce porque a tua visão das coisas se amplia então quando a gente vai falar sobre o universo ou sobre o infinito quanto mais a gente vai chamar de sinapses eu já estou meio não sei se você mas as sinapses são eu estou falando eu estou falando aqui sem ter deveria ter trazido a minha cola mas o nosso cérebro conforme ele vai raciocinando ele vai criando sinapses então nós temos aí alguns bilhões de sinapses e cada novo aprendizado você vai ampliando esse processo por isso que os médicos gerontologista alguém alguns de vocês já foram gerontologista mas eles dizem que a gente tem que ir no gerontologista depois dos 35 o gerontólogo é você não pode ter muito tempo por quê? porque ele auxilia a como envelhecer com saúde né a gente que tem plano de saúde já pode fazer isso vamos lá às vezes o médico vai dizer não, por que você está fazendo aquilo mas eu já o esse aí do Fantástico esse doutor Drauzer ele que falou isso por quê? uma das coisas que ajuda a evitar os dois problemas que a gente mais tem hoje quando a gente envelhece que é Alzheimer e Parkinson é você continuar utilizando esse napses você estudar aprender coisas novas faculdade terceira idade fazer eu digo o seguinte a história não dá dinheiro eu fiz história não dá dinheiro mas foi uma faculdade que me enriqueceu como pessoa como ser humano ela ampliou a minha visão inclusive em visão espírita das coisas então é a mesma coisa que a filosofia você vai eu vou fazer faculdade de filosofia mas se você for a algumas faculdades de filosofia você vai ver gente de muito mais idade pessoas que não estão ali para ganhar dinheiro com filosofia para ter filosofia como profissão mas quando você encontra professores com muita bagagem eles podem passar muita informação aí a tua mente olha aí você que pensava que sabia muito não, eu sou espírito eu sei muito você começa a perceber que você não sabe nada e aí aquela sensação que é quando você vê essa estrela que é um bilhão de vezes maior que o sol dá aquela sensação de que você tem um bilhão de coisas para aprender ainda nessa vida e isso não é ruim isso é muito bom você começa a perceber que nós somos aprendizes mesmo e a cada dia que passa há coisas novas para aprender mas se você aprende inglês ou lê um livro como esse aqui maravilhoso do Leão Benin ou lê ou faz um curso extra uma pós-graduação qualquer coisa e lê o livro dos espíritos você sabe o que acontece? vocês começam a gente começa a ver coisas que antes a gente não vê parece que ali estavam coisas e a gente não percebia porque nós não tínhamos olhos de ver e olhos de ver é a evolução que é o nosso desenvolvimento é o nosso crescimento é a nossa aprendizagem agora é interessante nisso é que Jesus vai falar de um processo que envolve crescimento e aprendizagem e desenvolvimento e sinapse e até o corpo mental que é o seguinte Jesus ele curou pessoas ele é um desses seres cósmicos que se revelaram mas a missão de Jesus era curar pessoas a cura ela vinha como um processo de estímulo o principal papel de Jesus era demonstrar para nós que é factível o amor ao próximo e aí Jesus vai ensinar a gente que o grande processo de aprendizagem que a gente faz na vida não é o intelectual o grande processo e hoje é valorizado é o processo emocional porque é isso que nos prende nos pega pelo pé na grande maioria das pessoas se nós pudéssemos alguém aqui já fez TVP? alguém já fez? se nós eu já fiz TVP e leio muito sobre eu gosto de comprar livro sobre experiências de TVP há muito tempo que eu leio sobre isso e todos os livros que eu li a maioria deles pegam pelo mesmo pé nós caímos é no nosso processo emocional é isso que nos amarra nos chumba e nos joga no umbral porque o nosso processo emocional ele exige também crescimento desenvolvimento e aprendizagem mas a gente não aprende a gente não quer aprender a gente continua ciumento possessivo agressivo egoísta rancoroso e a gente começa que participa de reunião de desobsessão a gente vê o seguinte 99% das situações de desobsessão envolvem as questões emocionais e Jesus veio ensinar a gente a amar o próximo então ele começa começa a ter uma colisão o Prubio Lentulus é um senador romano uma das encarnações de Emmanuel e ele era uma pessoa já muito inteligente naquela época ele era um senador romano quer dizer ele era da alto estilo de Roma e ele se encontra com Jesus porque a filha dele está com lepra e a esposa pede para que ele se encontre com Jesus ele tem um encontro com Cristo e o Cristo diz para ele se você não me seguir agora você só vai aproveite a oportunidade agora ou só daqui a dois mil anos o título até do livro há dois mil anos ele não aproveitou a oportunidade por que que ele não aproveitou a oportunidade pergunto eu a vocês ele estava diante de Jesus por que que ele não aproveitou a oportunidade vocês sabem vocês deveriam saber vocês já deveriam estar carecas de saber por que que ele não aproveitou a oportunidade sabe por que oi ele não aproveitou a oportunidade pelo mesmo motivo que a gente tem dificuldade a gente tem orgulho egoísmo apego mas Jesus ele pede que nós passamos a nossa vida uma vida de aprendizagem se eu não faço a minha vida uma vida de aprendizagem emocional eu não consigo diante da luz seguir a luz o que eu quero dizer com isso é o seguinte Jesus não escreveu um tratado de mil páginas sobre o amor a gente na época que a gente era adolescente a gente tinha um grupo de jovens espíritas e a gente brincava assim um com o outro Anderson fale sobre o amor aí a gente começava a ficar brincando porque na verdade é muito fácil falar sobre o amor você vai pegar aqui mil oradores espíritas todos eles vão falar cada um melhor do que o outro sobre o amor o problema do amor foi isso que Jesus resolveu não foi falar sobre o amor o problema do amor é que ele exige a vivência e aí é que pega no nosso pé porque a vivência ela exige a renúncia ela exige a dedicação ela exige a entrega ela exige a prática e quando chega na prática eu não quero abrir mão do meu orgulho do meu egoísmo da minha possessividade do meu ciúme de tudo aquilo que eu sou mas quem disse que você é aquilo? quem disse que você é isso? é orgulhoso ou egoísta possessivo ou ciumento? é estável estável mas a gente acha que é a gente não acha nada desde que a situação surja a gente vê o que é sabe quem diz que é? sabe quem é que diz? nossa memória nós acabamos na hora da situação usando e aí é que entra o processo do TVP a gente usa tudo que a gente tem de aprendizagem errada para exercitar naquele momento da nossa vida e a gente repete erros então nós temos aí nos últimos 5 mil anos muitas experiências de vida erradas quando chega a situação XYZ eu lanço mão das minhas memórias eu não sei que eu estou eu não tenho consciência disso nós não temos consciência disso isso que é interessante aquele orador brilhante eu gosto muito dele Milton Menezes ele uma vez fazendo uma palestra ele falou gente um dos problemas da TVP é que a TVP ela não faz regressão de memória a TVP não faz regressão de memória a TVP lida com o passado que está emergindo na gente hoje aquele passado aquilo que nós fomos está nos prejudicando hoje ele está você morreu há 5 mil anos atrás lá devorado por um crocodilo no Gandhi no Rio Nilo o crocodilo veio e devorou você 5 mil anos até hoje aí você chega na praia e fica com medo de entrar no mar de onde vem isso você não sabe o que tem medo de entrar no mar é aquela vida lá que já deveria estar enterrada há muito tempo que está te perturbando hoje então a TVP vai cuidar disso essas memórias erradas elas precisam de aprendizagem só que essas memórias elas não serão mudadas educadas com teoria elas precisam de vivências em que nós exercitemos valores contrários àqueles que nós semeamos no passado e isso chama-se caridade a caridade vai nos trazer a oportunidade de experiências em que nós não vamos mais repetir o egoísmo e o orgulho esse é o segredo da caridade por isso que a caridade ela é a chave da nossa redenção espiritual porque você começa alma falida alma que comete erros repetitivos você começa agora a praticar o bem e começa um novo tipo de aprendizagem suas sinapses vão trabalhar de uma forma evolutiva em que te levante e você começa então a apagar definitivamente os atos equivocados do passado isso vai dando a cada um de nós uma maior visão das coisas e aí a gente começa a compreender o infinito e a grandiosidade de Deus você quando pega um livro desse Leão Denis ele tem algumas preces aqui que são belíssimas eu queria ler pelo menos uma aqui eu até li aqui uma vez é a ti ó potência suprema qualquer que seja o nome que te deem e por mais imperfeitamente que sejas compreendida é a ti fonte eterna da vida da beleza da harmonia que se elevam nossas aspirações nossa confiança nosso amor onde estás em que céus profundos misteriosos tu te escondes quantas almas aquisitaram que bastaria para te encontrar ou deixar a terra mas tu te conservas invisível tudo revela e manifesta no entanto tua presença tudo quanto na natureza e na humanidade canta e celebra o amor a beleza a perfeição tudo o que vive e respira é mensagem de Deus as forças grandiosas que animam o universo proclamam a realidade da inteligência divina ao lado delas a majestade de Deus se manifesta na história homens aprendei a imedir em vós mesmos a esquadrear os mais íntimos íntimos recônditos do vosso ser interrogai-vos no silêncio e no retiro e aprendereis a vos reconhecer a conhecer o poder escondido em vós pouco a pouco a luz se engrandece em nós outros e aí a alma se ilumina então a gente começa aí continua mas eu não vou o que Leandro está nos dizendo é que nós começamos a ampliar nossa visão de mundo e começamos a perceber que o egoísmo é um estado de ignorância uma das coisas que nós deveríamos ter em mente é que a fraternidade o amor ao próximo a fraternidade ela não é uma imposição ela não é um mandamento eu mando você fazer você tem que fazer a fraternidade ela é como ela é uma lei ela não é um processo que você esteja obrigado a fazer é como a gravidade uma vez um jovem o time dele perdeu não me lembro de que país ele pegou a cabeça e bateu a parede com a cabeça alguém lembra disso desse cara o que aconteceu com o jovem morreu ele desrespeitou uma lei básica se você bateu a cabeça você morre a fraternidade é uma lei e sempre que nós desrespeitamos essa lei com a não fraternidade nós sofremos as consequências disso não é que você seja obrigado a entender isso mas quanto mais você espiritualiza-se você vai entendendo como tudo e todos somos interconectados como o universo é uma vastidão complexa uma rede complexa uma web de interconexões infinitas em que ninguém está desligado de ninguém por isso o amor ao próximo é aquele exercício quem é meu próximo já fiz aqui não fiz? fiz sim acho que foi a última vez que eu falei nem vou fazer de novo esse exercício para identificar o próximo é vocês querem fazer? é rápido é um exercício complexo vamos virar para a esquerda o rosto para a esquerda por favor esse é só o seu próximo para a direita e para trás esses são seus próximos o amor ao próximo ele é uma realidade que para nós ainda é difícil a gente ama os nossos nosso plano nossa família nossa casa ampliar essa visão é um desafio que a gente vai conseguir com a caridade e ampliando essa visão a gente começa a perceber a onipresença de Deus quando a gente começa a perceber que todos nós somos filhos de Deus ora como é que se chama uma pessoa que tem o mesmo pai e a mesma mãe como é que o nome disso? irmãos irmãos, né? e frater quer dizer irmão fraternidade quer dizer irmandade amor ao próximo fraternidade é uma realidade nós ainda temos dificuldades de encarar essa realidade nós ainda somos apegados nós ainda temos muitas coisas para resolver no nosso íntimo não vão se resolver de uma hora para outra não vai ser num pirim-pim-pim né? Emília e o seu pirim-pim-pim só existem na ficção o pirim-pim-pim mágico a lâmpada de Aladim é a caridade se eu me predisponho a fazer o bem ao próximo eu começo a deixar as culpas para trás os medos para trás o medo de tomar decisões para trás o medo de me arriscar para trás se eu começo a trabalhar para o bem para o próximo eu não me torno perfeito mas eu começo a trilhar um caminho de luz que eu vou continuar tendo equívocos porque nós somos espíritos o que? em evolução somos espíritos imperfeitos mesmo a gente com conhecimento espírita mesmo a gente fazendo caridade a gente vai ter ainda um trilhão de coisas para resolver nesse século no outro século mais um trilhão não é isso? então o nosso desafio diante do infinito é o seguinte motivação eu preciso estar motivado para isso por que que eu preciso estar motivado para isso? porque se isso eu não tiver motivado eu não vou fazer como esse amigo meu que fez inglês antes até de entrar na faculdade ele já sabia o inglês e dominou ele usufruiu dos benefícios que isso trouxe a caridade é a mesma coisa se eu não estiver motivado a fazer o bem eu não tenho como usufruir dos benefícios que fazer o bem constitui é uma matemática se eu não me predispor a isso agora eu posso demorar mais de um ano para isso eu tenho uma historinha que eu conto que eu já contei aqui que a pessoa chegou na numa casa e falou caramba puxa que a tua casa as paredes são limpinhas como é que faz isso? minha casa as paredes não são assim não aí a pessoa explicou para ele você pega a passoura pega o pano põe essa substância no pano e esfrega até cima vai esfregando ah tá tá bom você pode fazer eu faço isso não, tá bom vou fazer aí passou mil anos a pessoa entrou na casa e a tua parede está branquinha a mesma pessoa perguntou a minha casa está mais suja ainda porque eu nunca fiz isso mas olha mil anos atrás eles falaram que era para fazer isso não, como é que eu faço? eu não esqueci então você pega o pano a vassoura e limpa mas tem que ser assim não tem uma uma coisa assim para limpar não agora tem mais de mil anos sujeira para limpar se a pessoa não se predispou se não quiser pela lei do livre-arbítrio a parede o que vai acontecer com a parede? ela fica mais suja fica mais difícil esse é o caminho que muitos de nós têm percorrido ao invés da mudança de encarar os problemas da mudança a gente encara os problemas da repetição de ficar repetindo preso a um padrão antigo do pensamento mas a evolução ela exige crescimento ela exige discernimento ela exige esforço para que a gente evolua a gente precisa mudar e mudar exige esforço você não muda se você não fala bom, eu quero mudar isso eu identifiquei esse problema em mim eu não consigo ver o infinito nas coisas e tudo mais eu quero mudar isso agora então eu tenho que fazer todo um trabalho íntimo de dedicação que não vai me tornar nem santo nem puro nem perfeito nem aplaudido ter aquelas pessoas não sei se você já foi em terra assim que no final todo mundo não adianta a gente pensar que vai ter esse tipo de inteiro pode até ser que tenha mas esse não é o nosso problema o nosso problema é a gente sair daqui nessa vida quando desencarnarmos melhor do que quando entrar quando entramos esse é o nosso desafio aí sim a gente vai conseguir ter uma visão melhor do universo das coisas no livro nosso lar André Luiz ele logo quando é resgatado ele o enfermeiro o primeiro enfermeiro que ele vê fala pra ele o seguinte que são 18 horas que ele iria fazer as preces coletivas participar das preces coletivas aí o André Luiz pergunta a ele se ele poderia ir aí ele diz se você se sentir em condição de ir até lá aí ele vai lá e quando ele está olhando assim nosso lar né ele está vendo uma estrela maravilhosa uma luz muito bonita ele falou o que é aquilo ali o que é aquilo ali ele disse é o sol o mesmo sol que tem lá na terra ele falou caramba eu nunca tinha visto sol assim aí ele responde né que a gente geralmente passa pela terra e não tem noção das belezas do mundo que nos cercam mas claro que lá no mundo espiritual eu estou falando com as minhas palavras lá no mundo espiritual dá para se perceber maiores nuances de belezas que aqui na terra a gente não tem condições mas nós temos condições sim de ver muitas belezas que nos envolvem como o Leão Denis falou o nosso problema é que a vida imediatista rabugenta rápida avassaladora acaba nos engrossando a alma nos tirando a sensibilidade da alma e aí essa prece belíssima do Leão Denis ela entra para o ouvido e sai pelo outro porque nós não estamos com as sinapses adequadas para ouvir esse conhecimento isso não surge de uma hora para a outra isso exige esforço e isso é a conquista de cada um é um dos maiores problemas dos parentes desencarnados é quando ele se vê na impotência de poder ajudar além daquilo que ele pode ajudar desencarnado ele olha o problema do desencarnado do parente encarnado mas certos problemas é o livre-arbítrio dele que tem que decidir eles ficam ali aflitos querendo tomar uma decisão mas nada podem fazer porque dependem de quem? da própria pessoa querer se modificar então nossos parentes ficam aflitos ai meu Deus queria tanto que ele pudesse mudar não sei o que aí o mentor diz calma agora nós fizemos tudo o que poderíamos fazer agora é com fulano então o nosso problema é criar condições para que essas sinapses se ampliem e uma vez ampliando amplia a nossa visão do mundo e a gente se torne mais desenvolvidos mais sutis e entendamos melhor as coisas do universo tá bom gente? que Jesus nos inspire e nos motive para que nós possamos ainda nessa encarnação usar de motivação para nossos altos confrontos autoconhecimento auto amor e amor ao próximo sem culpas e sem medo tá bom? Jesus nos inspire e nos motive e nos motive e nos motive e nos motive